Aqui não precisaria ninguém fazer discurso, era só essa fotografia com a minha foto da Dilma e vocês aqui para a gente notar que alguma coisa mudou neste país. Quando é que se imaginou que o presidente do BNDF viria a uma reunião com catadores de papel e assinar financiamento para catadores de papel? Jamais isso foi pensado neste país. Quando é que a gente já imaginou o presidente do Banco do Brasil vir a uma reunião com os catadores de papel, assinar acordo? Essa quantidade de ministros aqui, a Fundação Banco do Brasil, dois presidentes de uma vez só, dois presidentes de uma vez só. Um saíte e um entrante, ou seja, os dois, sabe? Isso, dizer que o Brasil não mudou é não enxergar essa foto. Eu vou começar dizendo uma coisa para vocês. No ano passado, quando nós nos encontramos, eu tinha pedido, eu olhei para os companheiros da imprensa e eu tinha pedido para os jornalistas fazerem a matéria do anos dele e que ao terminar a atividade cada um pudesse escolher um catador de papel ou um morador de rua fazer a entrevista. Quem estava aqui se lembra que eu falei exatamente isso. Para minha surpresa, no outro dia, eu li no jornal e disseram que eu fiz crítica à imprensa. Ao invés de dizer que eu tinha feito uma sugestão, ainda teve alguns que falaram que ele queria ensinar a gente a fazer jornalismo. Eu vou contar uma coisa, não para a imprensa agora, para a Dilma e para mim mesmo. Você sabe qual é o problema do Brasil? É que muita gente continua agindo com magia há 20 anos atrás sem se dar conta que o mundo mudou. É só olhar o discurso das pessoas que falaram aqui. Essas pessoas, há pouco tempo atrás, jamais imaginaram estar sentadas do lado de uma presidenta da república. Jamais, jamais imaginaram, essas pessoas aprenderam a falar porque aprenderam a ter consciência. Aprenderam a entender que também têm os seus direitos. Aprenderam a andar de cabeça erguida porque catar papel não pode mais ser vergonha, é orgulho de levar para casa o sustento do trabalho. De que o morador de rua não é nem um caso perdido e nem um caso de polícia, é um caso de amor, é um caso de paixão e é um caso de políticas públicas. Eu quero dar os parabéns aos prefeitos que receberam o prêmio aqui e fazer uma crítica aos prefeitos que ainda não concordaram com o decreto e não fizeram convênio com os catadores de papel. Eu estou vendo ali uma placa da Granja Julieta. Eu lembro que da outra vez que eu vim aqui, da outra vez que eu vim aqui, eu pedi para o Kassab, ele assumiu o compromisso. Portanto, eu quero aqui do microfone, eu sei que ele está ouvindo, ou ele vai ler o que vocês vão escrever, ao companheiro Kassab, tratar o pessoal da Granja Julieta com carinho, Kassab. Pelo amor de Deus. E aos outros prefeitos que ainda não fizeram o convênio, que façam. Ou seja, nós estamos possibilitando com o convênio que aconteça na vida de todas as pessoas o que aconteceu com essa menina. Sabe, que nasceu, que foi criada dentro do lixão. O que nós queremos é apenas que as pessoas respeitem vocês, nós não estamos pedindo favor. Nós estamos apenas criando o direito para vocês. E tem mais um direito, Gilberto, que eu não estou assinando hoje, Dilma. Mas vou assinar, acho que a semana que vem, que é numa medida provisória, quatro e não sei das quantas lá, uma medida provisória que a gente dá o incentivo para o empregador que comprar o material reciclado dos catadores de papel. Ou seja, ele vai ter uma motivação para comprar o papel deles, para poder facilitar mais a vida deles. Eu ia assinar, mas tinha cinco vetos. Você sabe que o Guidinho e o Paulinho Bernardo pedem sempre um vetinho. Tinha cinco coisas para vetar. Como o Beto não tinha estudado, eu não trouxe para assinar. Vou assinar a semana que vem. Mas vamos garantir para vocês, sabe, mais esse direito. E depois é o seguinte, gente. Eu queria dizer para vocês o seguinte, olha. É com muito orgulho, mas com muito orgulho, que eu termino o meu mandato, dia 23 de dezembro, antiverto do Natal, junto com vocês, do mesmo jeito que eu comecei em dezembro de 2003, junto com vocês. O que eu sinto, o que eu sinto é que pelo menos a direção de vocês está mais gordinha, mais rochechuda. Está aqui, olha. O cara parece, dá uma olhada. Mesmo o cara parece presidente de cooperativa, o cara parece mais um turcista. O cara parece mais um pegador de onda do que um chefe de cooperativa. Gente, eu sei que nós ainda não fizemos tudo. E é bom que a gente não faça tudo de uma vez, porque seria fácil ter mandado uma lei para o Congresso Nacional e aprovar uma série de coisas de uma vez. Não dá certo. O que dá certo é a gente maturando e conquistando cada coisa, porque essas cooperativas só funcionam quando existe um estalo de consciência e as pessoas percebem que deve se organizar. Se a gente tentasse criar por decreto, não criaria e não funcionaria. Portanto, vocês estejam certos que essa companheira presidência que foi eleita, ela vai tratar vocês com carinho, igual a mãe de vocês. Ela vai tratar vocês com respeito e pode ficar certo que vocês vão continuar tendo avanço, porque a Dilma tem compromisso com vocês. E ela vai, e ela, e ela certamente, que vai visitar vocês outra vez, que vai conversar com vocês e que vai aprimorando a vida de vocês. Por último, eu queria agradecer os companheiros que vieram de longe, viu, Dilma? Aqui tem gente que veio de ônibus. Três dias de ônibus e vão votar, vão passar o Natal na estrada. Tem gente que vai passar o Natal na estrada. Portanto, meus queridos companheiros, eu quero, do fundo do coração, quero, do fundo do coração, agradecer o carinho que vocês tiveram comigo. Eu fico meio nervoso ainda, Dilma, porque nós criamos o Brasil sorridente. Eu quero que você veja uma coisa. Isso aqui você precisa pegar no pé do seu próximo ministro da Saúde. Eu não me conformo ao seguinte, dá uma olhada a essa companheira aqui. Ela está sem dente, está vendo? Nós criamos o Brasil sorridente exatamente para cuidar das pessoas pobres. E tem muita, tem muito, mas está no centro da cidade. Então, você é de onde? É de Fortaleza. A prefeita, lá tem Brasil sorridente. Lá tem Brasil sorridente. Você poderia procurar para cuidar. É de graça. É de graça. Não paga nada. Mas depois eu quero que você deixe um telefone para o Gilberto Carvalho aqui, que nós vamos cuidar disso. Cuidar para você poder... Para você... Nós vamos cuidar disso. O Gilberto vai pegar. Então, eu queria, eu queria dar os parabéns aos cúperes que vieram de longe, que vieram de ônibus, que vão passar o Natal na estrada. E dizer para vocês o seguinte, olha, eu estou apenas deixando a presidência da República. Mas se Deus quiser, e vocês me convidarem, o Natal do ano que vem, eu estarei aqui com vocês outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Está convidado ou não está? Está convidado ou não? Não, e depois? Depois eu vou combinar, eu vou combinar com a direção. Eu vou combinar com a direção. Quando eu for em alguns estados, eu vou querer visitar o lixão, aonde estiver funcionando o lixão, eu quero visitar. Sabe? Mas eu quero dizer para vocês que o compromisso, o compromisso meu com vocês não é porque eu era presidente, não. É um compromisso de um ser humano, de um brasileiro que sabe como é que vocês vivem e que sabe a importância que vocês têm. Eu quero dizer para vocês que se um dia alguém perguntar para mim do que é que eu me orgulho muito, eu vou dizer que eu me orgulho de ter tratado vocês com o mesmo respeito que eu trato todo mundo. Vocês entraram no Palácio do Planalto como entra um empresário, como entra um presidente e eu quero abraçar e beijar vocês como qualquer outra pessoa deste país. Nós só iremos construir esse país verdadeiramente justo quando a gente olha um para o outro e a gente não vê diferença entre nós. A gente vê que nós, antes de sermos brasileiros, antes de sermos companheiros, nós somos irmãos de caminhada, irmãos de lutas e vamos construir junto uma vida melhor para todos vocês. Eu quero que vocês saibam, quero que vocês saibam que essa turma que está aqui, alguns vão continuar no governo, outros não, mas essa turma que está aqui vão continuar trabalhando com vocês, esteja aonde a gente estiver e esteja vocês aonde vocês estiverem. Eu tenho certeza que a companheira Dilma tem em vocês motivo de orgulho. motivo de orgulho do avanço, do carinho. E ao invés de vocês me agradecerem, ao invés de vocês se curvarem para mim, eu vou agradecer vocês me curvando porque vocês nos ensinaram a governar este país. Um grande abraço, feliz Natal, feliz Ano Novo e até o ano que vem, se Deus quiser.